Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Azul para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ter um sonho todo Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Razão para viver Azul da cor do mar Azul da cor do mar Tchau